Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor no curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Estou responsável pela disciplina de Fisiologia Veterinária e hoje a nossa aula é sobre Fisiologia Óssea. Então pessoal, para começar trago essa imagem que tem aqui um conjunto de ossos, que é conhecido como esqueleto. Esse é o esqueleto de um cão, representando o esqueleto de um cão em movimentação, mostrando que os ossos são os agentes passivos da movimentação. Então para que haja movimentação precisa desses agentes passivos, que são os ossos, que o conjunto de ossos chama-se esqueleto, mas precisa também de agentes ativos, que são os músculos, que nós vamos ver em outra aula. Então as articulações também estão envolvidas aqui para haver a movimentação, elas vão fazer as conexões entre os ossos e os músculos, que vão fazer a integração dessas estruturas para ter esse movimento. Mas então, os agentes ativos da movimentação são os músculos e os passivos são os ossos, que é o tema da nossa aula de hoje. Então é muito importante que a gente entenda sobre a Fisiologia Óssea, como é que é o funcionamento, como é que é toda a estrutura óssea, junto com a anatomia, a fisiologia do osso, como é que ele se forma, o que acontece se ele é quebrado, enfim. Porque quando a gente for atender os animais, quando a gente for examiná-los, a gente tem que saber se ele vai estar normal, se ele vai estar fisiológico ou se ele vai estar alterado, né, e qual é essa alteração e o que podemos fazer para melhorar, para restabelecer esse paciente, tá ok? Falando de esqueleto, quantos tipos de esqueleto existem? Vocês sabem? Então pessoal, basicamente existem dois tipos de esqueleto, o exoesqueleto, ou seja, o esqueleto externo, exemplo, as escamas dos peixes, casco de tartaruga, carapace de alguns animais, como tatu também, tá? Então esse é o exoesqueleto, o esqueleto externo, né? A gente tem que lembrar quanto a zoologia e a cronologia evolutiva também, que os animais podem ser invertebrados, aqui a deslindação tradicionalmente dada, animais multicelulares que não possuem, que não desenvolvem uma coluna vertebral, né, não tem coluna vertebral derivada do notocório, característica de definidora do subfibro vertebrado, né, que são dos vertebrados, que esses tem a coluna vertebral, né? Então entre os invertebrados tem alguns animais que tem uma espécie de exoesqueleto, né, que é tecido rico em queratina, como besouro, que tem esse, que a gente pode considerar também como um exoesqueleto, né? Mas a gente trabalha principalmente com animais domésticos e aí a gente fala mais dos vertebrados. Na medicina veterinária, né, é claro que vai ter especificidades na parte da pesquisa e na parte da... tem vários segmentos na veterinária, mas como a gente tá falando aqui da fisiologia veterinária, a gente dá uma abrangência geral, mas falando basicamente dos vertebrados, então tem alguns vertebrados com exoesqueleto também, tá, associado com um esqueleto interno, que é o endoesqueleto, tá certo? Então como exemplo, tatu, jacaré, tartaruga, né? Então esses animais vertebrados que... e tem outros animais vertebrados que não tem nenhum tipo de exoesqueleto, de esqueleto externo, só tem o endoesqueleto, tá certo? Então o endoesqueleto é o esqueleto que está internamente ao corpo do animal, né, porque ele tá envolto por estruturas moles, por tecidos, né, por musculatura. Então a maioria dos mamíferos que a gente vê, né, muitos animais eles têm, possuem endoesqueleto, porque a gente não fica, não tem esse esqueleto de fora, o exoesqueleto, ele tem o endoesqueleto, o esqueleto interno, que é envolto por outros tecidos, né, principalmente a musculatura. E a classificação desses endoesqueletos? Então primeiramente a gente vê, né, primeiramente a gente vê o esqueleto axial, ou seja, esse esqueleto que ele é compreendido pelo crânio, coluna vertebral, né, e todas as suas vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais, osso saco, tá, vértebras caudais, coxígeos, e juntamente com a costela externa. Então é um esqueleto muito importante, um esqueleto muito resistente, tá, um esqueleto que tem pouca ou praticamente nenhuma mobilidade, porque ele protege, né, esses órgãos mais centrais, como eu falo central também, sistema nervoso central, tá totalmente relacionado aqui, crânio, coluna vertebral, tá certo? É um esqueleto muito importante de proteção dessas principais vísceras, né, principais órgãos vitais, tá certo? Então, quando a gente vê que é mais esqueleto axial, a gente compreende também essa questão, esse eixo central nessa linha reta, como a gente pode dizer aqui, do corpo do animal, né, então ele vem desde crânio até a parte sacral, lá embaixo, tá certo? Esse é o esqueleto axial. Ainda junto com o esqueleto axial, né, como eu falei, a costela e o externo, né, e o externo aqui protegendo, cavidade torácica, órgãos extremamente vitais, coração, pulmão, tá bom? E aí o externo, pessoal, como é que ele se escreve? Enquanto isso, uma prova, aí o professor pergunta, onde se localiza o osso externo? Nós não, aí o aluno responde, nós não temos ossos externos com X, se escreve externo e não externo. Não, pessoal, é externo com S mesmo, tá certo? Então, o externo é esse osso que basicamente é um osso cartilaginoso, é basicamente cartilagem que tá ali, mas ele forma, faz esse fechamento da cavidade torácica, protegendo essas vísceras torácicas, tá bom? E ele tá no esqueleto axial, extremamente importante. Também temos o esqueleto apendicular, que é composto pelos ossos que compreendem os membros torácicos e membros pélvicos, e se diz esqueleto apendicular porque os membros são apêndices, né? Juntamente, para compor o esqueleto apendicular, temos duas cinturas, ou também conhecidas como símbolos, vocês podem ver aí na literatura, nessa descrição. Nos membros torácicos temos a cintura ou símbolo escapular, composto pelos ossos da escapula, tá certo? E na cintura pélvica, né? Ou símbolo pélvico, nós também temos aí, na região do esqueleto apendicular dos membros pélvicos, né? Composto pelos ossos coxal ou pélvicos. E temos também o esqueleto esplâncnico ou visceral, que é composto por ossos viscerais, que estão exteridos dentro das vísceras. Exemplo, o ocioide, osso do coração do bovino, osso no pênis do cão, tá certo? Os ossículos também, os ossículos do ouvido médio, tá certo, pessoal? Martelo, bigorna, estapédio, esses ossículos aí também são ossos esplâncnico ou visceral, né? Esqueleto esplâncnico ou visceral, tá certo? Porque estão dentro das vísceras. Os ossos também podem ser classificados quanto às suas formas. E aí primeiro a gente fala dos ossos longos, que são ossos, né? Como o nome já diz, ossos maiores, que servem como alavancas, dão forma de sustentação ao corpo, tá certo? Os ossos longos são aqueles que possuem as epífises, pessoal. As quais são? A epífise proximal, aquela que está mais próxima do tronco, tá certo? E a epífise distal, aquela que está mais longe do tronco do corpo, entendeu? Está mais distante do corpo. E no meio do osso, a gente vê a região que é chamada de diáfise, tá certo? Os ossos longos também, eles são ossos que contribuem bastante para a produção de células sanguíneas. Então, falando de fisiologia, de funcionamento, função dos ossos, né? São ossos muito importantes para a produção das células sanguíneas. Então é um órgão hematopoético, tá? Através da sua medula óssea. Lembrando que quanto mais jovem o animal, mais medula óssea vermelha, tá? Mais rico em células hematopoieticas, mais jovem. E quanto mais velho o animal, isso vai tendo depósito de gordura, ela vai se transformando em medula óssea vermelha, vai se transformando em medula óssea amarela. Então tem mais medula óssea amarela, tá certo? Isso também, com o tempo a gente vai vendo que vai mudando a questão da produção sanguínea, né? O animal, ele vai diminuindo essa produção com a idade. Isso é fisiológico, tá certo? Então, os ossos também, eles podem apresentar avaliações no seu formato, dependendo de sua função. E a gente pode comparar, né? Devido a sua forma geométrica, classificar. Longos que esses ossos que apresentam um comprimento sobre as outras medidas. E tem uma câmara medular também. Até como o pessoal fala, né? Onde, popularmente, né? Tem gente que consome sopa de ossos e tudo aí, onde tem o tutano ali. A parte da medula, tá certo? É onde tem o canal medular. Tá? Então, ossos longos como tíbia, fêmur, rádio, úmero, tá bom? Então, esses ossos longos, eles são muito importantes. Por isso que eu já falei, por ser órgão hematopoético, por ser um órgão que serve de alavanca de sustentação. E a gente tem que saber, realmente, essas estruturas, né? A parte anatômica aqui é muito importante para a fisiologia, porque se a gente não souber como é a forma dele direitinho, né? Animais que são brevilíneos, que tem ossos mais curtos, animais longilíneos. Animais que, dependendo da raça ou da espécie, vão ter variações também no tamanho dos seus ossos. A gente tem que já conhecer. Então, o nosso paciente, independente da espécie, a gente tem que conhecer ele. Conhecer as características de espécie, características de raça. E isso é importante, porque aí a gente vai saber se a funcionalidade daquele órgão desses ossos está correta para aquela idade, para aquele tipo de animal, para aquela raça, para aquela espécie, ou não. Tá bom? Então, muito importante saber disso. Tem também, os ossos são classificados como os ossos curtos, né? E por quê? Porque, geometricamente, a gente já vê a sua anatomia, são ossos menores, ossos bem mais curtos, né? Apresenta o seu comprimento, largura e espessura, mais ou menos homogêneos também, tá? Não sobressaindo sob medida, sobre as outras. E não apresenta uma câmara medular, diferente dos ossos longos que a gente viu na câmara medular, a gente tem a medula óssea, né? Então, esses ossos aqui, como exemplos, capo, tarsis, falange média, proximal, patela, tá bom? Possuem como função auxiliar em movimentos complexos de fundo e concursão. Então, presente nas atipulações, presente nas partes mais distais dos membros, tá bom? Os ossos planos, que são ossos que apresentam um comprimento e uma largura sobressaindo sobre a sua espessura, né? Pode apresentar uma parte totalmente maciça, tá? Onde as camadas ossos compactas se encontram. Então, como a gente vê aqui, um exemplo, a escápula, né? Essa forma geométrica simulada, uma tábua laminar, tá? Então, você vê que é bem retinho ali, né? Parece até uma raquetezinha, né? De ping-pong. E também, além da escápula, outros exemplos. Os ossos planos do crânio, na pélvica tem também aquela parte mais plana, tá bom? As funções desses ossos planos é inserção de músculo e proteção das partes moles adjacentes. Outra classificação dos ossos são os ossos irregulares. Irregulares porque ele não tem uma forma geométrica que se encaixa nas outras descrições, né? São formas diversas, né? Irregulares. Então, vários processos, né? Tem várias para fixar ligamentos, face, músculos, tá certo? Não possuem uma forma definida. Então, como a gente vê aqui na base do crânio, tá? Tem esses ossos irregulares. Os ossos da coluna vertebral, né? As vértebras, tá certo? E são ossos que têm várias funções. Então, a gente vê bastante ossos desses no esqueleto axial, tá certo, pessoal? Os ossos pneumáticos são ossos que estão localizados na cabeça dos mamíferos, no corpo das aves, né? São caracterizados por não ter um formato geométrico também, mas sim por serem poucos e apresentar uma câmera de área internamente. Então, como a gente vê ali, ó. Você tá vendo aqui nessa imagem radiográfica, né? De uma ave aqui. Você vê que os ossos são como se fossem uns caninhos, entendeu? Porque tem a passagem de ar ali. O que é a função de dar leveza. Tanto na cabeça também. Nos ossos pneumáticos, que são ossos mais leves. Isso é pra dar uma leveza, né? E ali fica uma bolsinha de ar, mais ou menos. Isso também tem a forma de proteger a função, na verdade, de proteger. Aumenta a área de inserção dos músculos faciais, isso no crânio, né? E o espaço no crânio, onde a gente vê essa parte nos espaços dos seios, né? Seio paranasal também, que tem essa comunicação no crânio do sistema respiratório. Já a gente vê nas aves aqui, ó. Que nos seus ossos longos ali e tudo, eles também são ossos pneumáticos também. Que tem essa passagem de ar para que ele fique mais leve. Aí a ave consegue levantar o voo mais facilmente, tá? Não é totalmente, mas tem alguns espacinhos assim, mais pneumáticos. São ossos mais leves. No corpo das aves, a gente observa isso, tá certo? Temos também os ossos sesamoides. São também ossos pequenos, né? Não confundir com os ossos curtos, tá certo? Mas são ossos sesamoides porque eles estão favorecendo a articulação de outros ossos. Eles estão entre as falanges também. Existem os ossos sesamoides, tá bom? Então são ossos menorzinhos, mas que favorecem a articulação de outros ossos. Falando bastante de osso, né? De esqueleto. Qual que é a principal função do esqueleto, né? Invadiu o castelo de Grayskull. Não, nota zero. Não é essa. Então, pessoal, diante do que a gente já viu, o que vocês acham que é a principal função do esqueleto, né? Bem como dos ossos. Então, como função dos ossos, né? O que a gente pode falar? Que é órgãos de sustentação, tá? Vão formar com sustentação, alavanca. Vão dar conformação ao animal, né? Na sua parte anatômica, tá certo? É fixação muscular também. Isso lembra dos ossos internos, né? Do endoesqueleto. Então, pra ter fixação muscular ali. Pra até manter a manutenção, a conformação do corpo do animal, tá? A alavanca sob a ação dos músculos, porque os ossos são os agentes passivos da movimentação. E os músculos são os agentes ativos, tá certo? É um órgão hematopoético. Então, produção de células sanguíneas, tá bom? É um órgão também que tá muito... Participa muito na reserva de minerais, tá? Então, principalmente cálcio e fósforo. Então, mantém o equilíbrio. É a homeocinese do equilíbrio mineral no corpo, tá certo? Proteção das vísceras, de órgãos vitais. Tudo isso tá relacionado. Então, assim, a gente vai falar um pouco mais dessas diversas funções dos ossos, né? Falando de fisiologia, tem que falar das funções. Então, a gente vem falando aqui... E como eu sempre digo pra vocês, a anatomia e a fisiologia, ela tá junto. A gente tem que saber como é que é aquele órgão, porque ele tem um porquê, né? Tem uma função pra ser daquele jeito. E ele funciona daquele jeito porque ele é daquele jeito. Então, a anatomia e a fisiologia estão juntos. E a gente vai vendo agora um pouco mais de cada função dos ossos. Pra falar da função, a gente tem que falar das características da estrutura óssea, né? O que compõe, quais são as características desse tecido ósseo, né? Esse tecido conjuntivo ósseo. Então, são órgãos, né? Os ossos são órgãos extremamente dinâmicos. Então, toda vida é um órgão vivo, tá? Não se iluda achando que o osso não dói nem nada. Tem vasos, tem nervos passando ao redor do osso, irrigando o osso internamente e tudo, né? Fazendo sua nutrição, tá bom? Sente dor naquela camada mais externa do osso ali, onde tem o periósseo que envolve ali. Sente, é bem sensível, tá bom? E tudo isso tá relacionado também com essa proteção desse tecido vivo. Então, é extremamente dinâmico. Toda vida ele vai tá ali, fisiologicamente, né? Se desenvolvendo, crescendo durante a vida jovem. Bem como também ele pode sofrer alterações com o tempo, né? Desmineralização, pode ficar mais fácil ser fraturado, tá? Ele pode ser requerido minerais dele também, quando o organismo precisa, numa subnutrição e tudo. E de mesma forma também ele pode ser depositado, minerais nele, nutrientes, para quando se tem um excesso de alimentação ou no seu próprio desenvolvimento. E como a gente vê também, né? Quando ele vai se modificando a sua estrutura, dependendo da exigência do organismo, né? Quando tem uma maior exigência, é um animal que ele trabalha muito, é um animal que tem muita atividade, né? Além do crescimento muscular, os seus ossos também tem que ficar fortes. Então, ele vai se fortalecer, vai ficar mais rígido, mais duro, né? Numa menor exigência, ele vai enfraquecer, porque isso é natural, né? Como é um órgão dinâmico, um órgão vivo, ele não vai ter, na questão de hipertrofiar, né? Ele não vai aumentar as suas células ali, como a questão do tecido muscular. Mas ele fica mais rígido, mais duro, tá bom? Ele vai ter o seu desenvolvimento na época certa, mas ele precisa ter essa atividade para manter, né? Quando se tem uma fratura, vai ter ali essa reconstituição. A gente vai falar das células daqui a pouco, que vai fazer, né? Então, ele se regenera também. É um órgão que tem... Ele é duro, né? Mas ele também é um pouco flexível, isso é importante para também ajudar na questão de movimentação e até proteção do animal. Porque se fosse totalmente duro, né? Rígido, ele poderia quebrar mais facilmente, né? Então, isso também faz com que essa constituição suporte forças de tensão, tá bom? Então, é muito importante entender essa característica da estrutura óssea. Em relação aos tipos celulares, né? A celularidade, começamos falando do osteoblasto, que é a célula jovem formadora de ósseo, né? Então, a célula jovem do osso, ela está localizada mais no limite da matriz óssea. Então, como a gente vê aqui na imagem, tá? Essas partes mais margenhadas ali, é responsável por essa síntese da parte orgânica da matriz óssea. Então, tem muito envolvimento em colágeno e glicosaminoglicanos. E o osteoblasto, ele vai estar ali, muito atuante nessa parte da formação, desenvolvimento óssea. Também, quando se tem uma fratura, né? Quando precisa regenerar, vem os osteoblastos ali, ajudar nessa parte da síntese da matriz, da parte orgânica, tá certo? Então, da matriz óssea ali. Então, é muito importante que tenha uma boa quantidade, né? Isso é, como a gente falou, fisiológico, né? Quanto mais jovem, mais células jovens também. E com o tempo, é diminuindo. Então, os osteoblastos se transformam depois com o tempo em osteócitos, né? Porque são células adultas. Já estão mais localizados no interior da matriz óssea, a gente vê, osteoblastos. Mas, é na parte periférica ali, né? Limite da matriz óssea, aqui mais no interior da matriz óssea, tá? E eles mantêm a integridade óssea e liberam minerais para o sangue. Então, quando precisa estar lá deficiente de cálcio e fósforo, são os osteócitos que vão pegar e fazer essa liberação para o sangue, tá? Para aumentar a calcemia, tá? Para aumentar a questão da quantidade de fósforo, concentração de fósforo no sangue, enfim. Tá? E por fim, temos os osteoclastos, né? Que são células gigantes, multinecleadas, que realizam reabsorção ou mobilização óssea. Então, são células que vão atuar ali na... fazendo a remodelação do osso, né? Quando tem a formação do calo ósseo, depois, né? Tem aquele tecido mais exuberante, o tecido ósseo ali, ele vem remodelando, ele vem diminuindo ali, tá certo? Ele vai tanto proporcionando reabsorção óssea, como também mobilizando. Ele vai ajeitando o osso ali, tá bom? E falando da composição óssea, né? Então, matéria orgânica, que é composto pelas fibras de colágeno, substância fundamental de proteoclicanos, essa parte que dá mais essa mobilidade, né? Essa flexibilidade dos ossos é a parte da matéria orgânica e tem a parte da matéria inorgânica, que é a que dá mais rigidez, né? Mais dureza do osso, que é o fósseo e o cálcio, né? A parte mineral. Então, a gente vê que é na proporção de 1 para 2, né? De 1 orgânico para 2 inorgânico. Então, o material intercelular calcificado na matriz óssea, né? Quando a gente vê aqui a matéria orgânica, né? Que é aquela que dá flexibilidade nessa cidade, que está relacionada ao colágeno. E a matéria inorgânica, o endurecimento. Então, a gente vê se o osso é mais duro. Então, ele tem naturalmente a proporção 2 para 1. A parte mais inorgânica em maior quantidade, né? Então, é muito importante que isso se mantenha presente. Por isso que a mineralização do osso, né? Essa parte dessa manutenção, dessa homeostase, da mineralização do osso é importante para manter ele fisiologicamente ativo. O animal fisiologicamente ativo, ele traz fraturas e ele ter a sua vida normal. Então, isso é normal. Então, isso vem de uma boa nutrição, mineralização do animal, tá certo? Para que seus níveis sanguíneos, seus níveis céricos e níveis ósseos, dessa matéria inorgânica, ela esteja na proporção correta, que é de 2 para 1. Então, dessa parte mineral, né? O que compõe essa matéria inorgânica do osso, né? Então, fosfato de cálcio, 57,35%. Carbonato de cálcio, 3,85%. Fosfato de magnésio, 2,05%. Carbonato de sódio, 3,45%. Então, isso é, em média, né? Essa parte vai compor essa parte inorgânica do osso. Então, aqui é meio que uma revisão do que a gente já vem falando, né? Porque a gente entendendo as estruturas macroscópicas do osso, né? A gente vai entendendo também sua funcionalidade, né? Então, onde é cada coisa, por que tem aquilo, por que é daquele jeito, né? Aqui é na substância compacta. Então, a gente vê, tem a parte da diáfise e o que limita a parte mais compacta, né? Que é em volta. E aí, limita a cavidade medular, que na cavidade medular vai ter o que? A medula óssea, tá certo? Isso é mais na parte da diáfise, no meio do osso. Já nas extremidades, nós temos o que? A substância esponjosa, que é na parte das epífiles, né? Então, vai ter aquelas lâminas e trabéculas. Quando a gente corta um osso, a gente pode observar que vai estar ali, como se fosse uma esponjinha. Por isso se chama substância esponjosa, tá? Então, a medula óssea, a gente já falou, nos jovens, ela é de coloração vermelha, mais funcional, tem mais células hematopoieticas, tá? E nos adultos, ela é mais amarelada, né? Quando é totalmente amarelada, já é funcional, porque ali é gordura. Mas ela vai gradualmente amarelando, tá certo? Como eu já falei também aqui, o perióstico, essa bainha de tecido conjuntivo membranoso, são duas camadas, tá? A lâmina mais externa, que é a parte fibrosa, onde vai ter a fixação dos músculos, tá? Irrigação ali dos vasos, nervos e tudo. E a parte mais interna, que é a parte celular, osteogênicas. Então, essas células que a gente falou, osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, está mais nessa parte interna, tá? Que é a parte da composição óssea, que vai fazer essa desenvolvimento de estrutura, remodelação do osso, tá? Qual a função do perióstico? Então, está ali essa camada pra quê? Pra proteger, pra osteogênese na produção, no crescimento do osso, crescimento de espessura, pra ter a cicatrização do osso, né? A conexão de vasos e nervos, tá certo? E o endósteo é o perióstico internamente. Então, ele reveste o camanal medular pra mesma coisa também, tá? Pra fazer essa irrigação, pra fazer essa parte nervosa, né? Fina camada de tecido conjuntivo, que também está envolvido no crescimento e remodelação óssea, porque tem osteoclastos também, isso na parte interna. Então, é muito importante a gente entender isso aqui pra ver as funcionalidades. Por que que tem isso? Porque é a sua função fazer, é isso, né? Revestir o canal medular, onde vão estar ali, como é um órgão hematopoético, pra produção de células sanguíneas, né? Enfim, se precisar remodelar, quando você tem uma fratura, também vai ter a liberação dessas células pra se ter a remodelação, o desenvolvimento desse osso. Então, nessa imagem, a gente vê aqui, ó, a parte mais das extremidades, né? Epífase. Ah, e também, essa linhazinha que a gente tá vendo aqui, ó, ela é chamada de metáfise, ou também linha de crescimento, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó, metáfise, tá? Essa linhazinha que tem aqui nas epífises, tá? Você vê as trapéculas aqui, a parte mais esponjosa. Também tem bastante medula óssea vermelha aqui, tá? A gente, quando vê, e quando o animal vai ficando mais velho, isso aqui vai ficando mais denso, e também, composição do medula óssea amarela, tá? E em volta do osso também temos cartilagem articular aqui, a gente vai falar daqui a pouco do desenvolvimento do osso de crescimento, tá? Então, o canal medular, como a gente falou, no endósteo tem ali, vascularização, inovação, tá? Essa parte mais externa, né? É a parte densa, osso compacto, em volta dela tem o periósteo, essa camada também que vai estar ali protegendo, irrigando, nutrindo esse osso, tá? Com duas camadas, tá certo? Na cavidade medular é onde contém a medula óssea, seja a vermelha no animal mais jovem, e amarela no animal mais velho, né? Mais adulto, tá? E esse meio do osso também, ele é a diáfise. E falando do desenvolvimento e crescimento do osso, a gente tem que falar dos dois tipos de, é, crescimento, né? De ossificação. Então, temos a ossificação endocondral, que ocorre nos ossos cartilagênios, tá certo? Então, como é que é isso, pessoal? Ossos cartilagênios, né? Que é a maioria dos ossos, na verdade, tá? Esse tipo de ossificação ocorre do meio, tá? Da parte da diáfise para as epífises, então é do meio para as laterais, tá bom? Enquanto o osso é jovem, ele há predomínio de cartilagem. E aí, depois, com o tempo, ele vai se tornando o osso, propriamente dito, né? Vai tendo mais reservas minerais, então começa com a ossificação endocondral. Depois, com o tempo, a gente vai ver outro tipo de ossificação, que é a ossificação intramembranosa, que é a ossificação que ocorre nos ossos membranos, tá certo? Então, esse tipo de ossificação vai ocorrer nos ossos através das camadas do periósteo, de cada lado do osso, que vão formando mais osso. Então, é como se fosse na espessura, tá? Ele vai crescendo em largura, e aí, com os ossos longos dos membros, né? Isso acontece muito, os ossos planos de animal adulto, consiste mais em ossos compactos, circundando uma parte central do osso esponjoso. Então, é aquela parte mais dura do osso, onde vai ocorrer nessa parte, essa ossificação intramembranosa, né? Ele vai ficando mais duro, cada vez mais. A gente também vê, observa isso no desenvolvimento de animais, animais, isso, um exemplo claro, claro também quando a gente vê de bebês humanos, né? Que nascem com a fontanela no crânio ali, e ali é um osso membranoso, e com o tempo ele vai se ossificando, ele vai se juntando ali, se ossificando ali também mais. Isso pode ocorrer também nos animais. E tem outros ossos também, como a gente já falou aqui, na questão da diáfise dos ossos também, isso devido ao periósteo, isso vai fazendo formar mais tecido denso ali, mais parte compacta, e para aumentar, isso também na diáfise, e vai deixando aquela parte interna ali, mais de osso esponjoso, vai circundar essa parte de osso esponjoso. E falando de desenvolvimento do osso, a gente também tem que falar da formação do calóssio, que é um desenvolvimento, é um rede de desenvolvimento, é uma remodelação do osso, quando ocorre uma fratura, vai ter uma hemorragia local, vai ter essa formação de hematoma, esses razavelmente de sangue, então, liberação, vai ter ali um rompimento do periósteo e do endósteo, vai ter a liberação dessas células, macrófotas, células osteoclastas, vão estar ali, já começando a remodelar, tá bom? E também já vai começar a reconstruir o periósteo e o endósteo, então, porque são tecidos que têm a composição dessas células ósseas, e aí, junto com esse periósteo e o endósteo, se remodelando, vai fazer, formando de novo, já vai ter essa delimitação, que vai fazendo a formação do calo fibrocartilaginoso, depois, com o tempo, a formação do calo ósseo, tá? Tem o que a gente falou, a formação endocondral, que é aquela que vai do meio para as laterais, né? Da diáfis para as epífises, e tem também a justificação intramembranosa, que é aquela na parte da espessura, né? Deixando o canal medular ali, né? Envolvendo o canal medular, na parte da espessura, então, o animal, com o tempo, né? Depois que passou por um procedimento de mobilização, enfim, ele volta à atividade física, né? Ele vai voltar ao trabalho e tudo, e lembra que o osso, com o tempo, ele precisa, né? Se ele estiver em atividade, ele vai ter uma maior resistência, ele vai depositar mais minerais ali, e aí, isso vai remodelando. Quais são as células que vão remodelando esse osso? São os osteoclastos, tá certo? Então, dependendo da fratura, o animal, ele, e da idade, nem fica com cicatriz óssea, nem nada, passa despercebido, mas quanto mais velho, uma fratura muito grande, ele pode ter até ali, é uma projeção maior, desse calo ósseo, que fica, é, com ele ali, a vida toda depois, entendeu? Fica até mais resistente essa região. Então, é assim que a gente entende, porque tem que entender, isso aqui é a fisiologia, entendeu? Como é que ocorreu, teve a lesão, como é que vai ser os passos agora, para ter a formação do calo ósseo? E é importante também lembrar aqui, pessoal, o quanto é importante, as extremidades ósseas estarem alinhadas, né? Porque se não, se não tiver alinhada, a gente tem que submeter a uma cirurgia ortopédica, para fazer, ou, aplicação de parafusos, de placas e tudo, para que fique o mais alinhado possível, para que esse restabelecimento, essa colagem do osso, o osso, ele fique no lugar certinho, para que tenha a formação do calo ósseo, e o animal possa voltar à atividade, ok? Então, pessoal, nossa aula sobre fisiologia óssea, é basicamente isso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida podem falar comigo, então, entendendo que os ossos são os agentes passivos da movimentação, né? E a gente vai precisar, que é o assunto da nossa próxima aula, do osso, para que haja a movimentação dos agentes ativos, que são os músculos, né? Então, vamos se preparando já para entender, como é que a gente vai, já sabemos quais são os agentes passivos, e vamos ver depois, os agentes ativos da movimentação, qual que é a importância dos músculos, o tecido muscular, na fisiologia veterinária, tá ok? Beleza, pessoal? Então, continue estudando pela literatura recomendada, tá? Qualquer dúvida pode falar comigo, encontro vocês, para continuarmos com o sistema muscular. Até a próxima aula, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto